Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que tem um Playstation 4 Que é como você vai fazer aí pra compartilhar todos os seus jogos aí É isso aí, com o seu amigo, é isso aí Vocês dois vão poder pegar os jogos que tem em cada conta de vocês E compartilhar com vocês Então, por exemplo, só um de vocês tem o GTA V Os dois vão poder jogar ao mesmo tempo nas suas próprias contas, tá? Você não precisa jogar na conta do seu amigo Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês o seguinte Eu tenho aqui várias contas no meu Play, como vocês podem perceber Vamos entrar aqui na minha conta de Jean Rogério Que é uma conta que eu não gastei nenhum centavo nela Ela conta completamente aí que eu só uso pra jogar outras paradas Gente, vocês vão ver aqui que tem vários jogos Só que, caramba, tá tudo com cadeado, tá vendo? Tirando o Flower, que é de graça Não, o Flower também tá com cadeado, meu Deus do céu Tudo com cadeado, você tá vendo aqui Nenhum jogo eu pareço ter a capacidade de jogar Esse aqui é de CD, então é diferente Mas os jogos de download aí, você pode ver Estão todos com cadeado e eu não posso acessar Vamos tentar acessar o King of Fighters Olha o que vai dar aqui Ele vai dar um probleminha E não é possível usar conteúdo Esse conteúdo pode ser usado somente pelos usuários a seguir Que possuem uma licença para ele Tá ali a minha conta do Jean Tomás Ali que é a minha conta principal Então, por que que isso tá acontecendo? Pô, eu não tenho acesso a nenhum dos jogos Eles são todos trancados Por quê? Porque essa conta, a conta que tem esses jogos É a minha conta principal Vamos mostrar aqui pra vocês É a minha conta ali, como vocês já viram Do Jean Tomás E ela não é a conta Esse Playstation 4 que eu tô usando Não é o Playstation 4 principal Dessa conta aqui Então vamos lá Vamos fazer isso Vamos logar aqui nessa conta E você vai ver que nessa conta Eu consigo jogar todos esses jogos Não sei por que que o FIFA 18 tá com cadeado Tá até errado isso aqui Tá? Mas o... Tá tudo aí O EA Access tá aqui Agora tirou o cadeado Ela só tá dando uma atualizada Pode ver que nessa aqui Não tem nenhum cadeado Então eu posso jogar Todos esses jogos aqui Que eu quiser E como que funciona isso? Você pensa assim Ah tá, mas você tá no mesmo Play 4 Então você vai precisar estar no mesmo Play 4? Não A conta precisa estar no mesmo Play 4 Então o que você vai ter que fazer Aí exige que você seja bem amigo do seu amigo né Que você vai ter que passar o login e a senha pra ele Pra ele poder logar lá no Playstation 4 tá? Então ó Presta atenção pra você fazer isso Você vai ser uma pessoa que de confiança sua tá? Não faz com qualquer um Que você vai perder sua conta E por um cara vai te roubar Então presta atenção Faz aí com só Realmente amigo de muitos anos Tá uma pessoa que você confia mesmo Que não vai fazer zoeira tá? Então você vai passar o seu login E a sua senha pra ele E ele vai utilizar Lá no Playstation 4 dele Vai fazer o login Todo aquele processo de login Que eu já mostrei aqui Até como fazer Em outros vídeos aqui do canal tá? Aí você vai lá Loga a conta Beleza E vamos dizer que essa conta aqui Foi um amigo meu que me passou Ele tem todos os jogos tá? Essa conta aqui Ele tem todos os jogos Eu não tenho nenhum jogo no meu Play 4 Eu acabei de comprar o Play 4 E eu quero jogar os jogos que ele tem Então ele me passou essa conta Eu fiz o login nela aqui E daí eu vou vir aqui em configurações E eu vou vir aqui em gerenciamento da conta E eu vou ter que vir aqui ó Ativar como seu PS4 principal Eu vou clicar aqui Você vai ver que vai ter a opção aqui Ativar Você vai clicar Bonitinho Espera ativar Ativando Olha que bonito Tá carregando ali Sempre isso aí Ativado Beleza Tá ativado Agora pode ver aqui Vou entrar de novo Vai ter ele desativar Ele tá ali ó Esse PS4 está ativado como seu PS4 principal Beleza Suave Beleza Essa conta continuou com todos os jogos Mas agora vamos lá na outra conta Vamos na conta do porquinho Vamos fazer o logout aqui Espera aí Dá uma carregada Dá uma carregada Aperta aqui o botão do console Entra aqui E agora vamos olhar a mágica De que os cadeados sumiram Vocês estão vendo? Todos os cadeados dessa conta sumiram E agora todos esses jogos que estão aqui Jogos de download Eles vão funcionar também nessa conta Vamos tentar aqui de novo ó King of Fighters Collection Vamos apertar aqui Beleza Eu já entendi Ele tá me dando tutorial E agora tá aí ó Abriu o jogo Bonito E beleza E agora eu posso utilizar todos os jogos que tem Naquela conta que no caso né A gente tá fazendo uma coisa fictícia Que seria a conta Que o meu amigo tem todos esses jogos E daí o que o meu amigo vai fazer? Ele vai pegar essa minha conta também aqui Essa conta do porquinho Vai fazer a mesma coisa Vai logar lá no Playstation 4 dele Vai também ativar como principal E agora o que a gente vai acontecer É que a gente vai tá compartilhando Essas duas contas E o que a gente pode fazer É uma coisa bem legal Que é assim Ah Sai um jogo Cada um compra um jogo de uma vez Por exemplo aqui Isso só funciona Ó Dica importante aqui Isso só funciona pra jogos online Tá Como eu mostrei aqui ó Por exemplo aqui Esse Street Fighter Anniversary Collection Aqui Ele tá vendo que tem um CDzinho ali do lado dele Ele é um jogo que eu tenho em mídia física Então eu tenho a caixinha com CD Esse sistema não funciona pra isso Porque você precisa do CD pra rodar esse jogo Tá Você vai precisar aí do Blu-ray Você colocar no seu console Então Essa dica só funciona pra jogos mídia digital É E só assim você vai poder compartilhar Tá Não pode ser jogo de Blu-ray De DVD E quando você fizer esse compartilhar Compartilhar essas duas contas entre vocês Você pode comprar um jogo na sua conta E o seu amigo também vai poder jogar É Ele Lá na conta dele Tá ligado Então Vocês vão poder Cada um por exemplo Vai sair agora Ghost of Tsushima Um de vocês compra Os dois podem jogar Vai sair mais pra frente aí Outro jogo Que eu não lembro que vai sair Mas vai sair outro jogo aí Mais pra frente No Playstation 4 Aí Em vez de comprar Os dois O outro também compra E vocês vão revezando Cada vez um compra Então basicamente Vocês vão estar pagando Metade dos jogos Toda vez que vocês comprarem Cada um vai estar pagando metade E vocês vão estar Dividindo os jogos E vão poder aí É Aproveitar Praticamente a maioria dos jogos Que saírem No Playstation 4 Cara Então isso é muito legal É Isso também funciona pra PSN Tá Só precisa ter a PSN Em uma conta O que é muito da hora Aí vocês também podem Dividir o preço Tá Vocês podem fazer várias coisas E vocês podem ter Todas as funções E todas As coisas da horas Tanto da PSN Quanto dos jogos Que vocês vão aproveitar Isso também funciona Aqui pro EA Access Funciona pra todas As assinaturas Do Playstation Aqui que tem pra vocês Tá Então é isso aí É uma forma simples E muito boa De você E outro amigo Conseguirem Reduzir bastante Os gastos que você tem Com o Playstation 4 Com os jogos E com as assinaturas Então é isso aí Essa era a dica Uma dica Simples É meio difícil de explicar Tá Como vocês perceberam Eu me embananei aqui Um pouquinho Mas eu acho que vocês entenderam É só logar aí Cada um No seu Playstation 4 Com a conta do seu amigo Transformar ela como principal De novo Vindo aqui ó Configurações Gerenciamento da conta Ativar como Playstation 4 principal Ativa ela ali Bonitinho E pronto Está feito Está tranquilo Você agora tem Aí Todos os jogos Do seu amigo E o seu amigo Tem todos os jogos Que você também tem Nas suas respectivas contas Beleza Então é isso aí galera Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Não esqueçam também Deixar aquele Joinha baroto Para ajudar a gente Aqui na divulgação Não esqueça aí De seguir As nossas redes sociais Não esqueça de se inscrever No canal Clicar no sininho E acompanhar Todo o conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Quero dinheiro Para me divertir Um abraço para todo mundo